LPG2, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Que preciosidade, que dádiva maravilhosa de Deus para nós, no dia de hoje, dia do Senhor, voltar a esta casa de oração, para estar na companhia dos santos, para adorar, bem dizer ao nosso Deus. E nessa noite, de uma forma muito especial, o Senhor Jesus nos convida para que nos assentemos em torno da mesa, da comunhão, para sermos alimentados com o banquete da graça. Eu quero, antes de repartir com vocês a palavra de Deus, não fiz de manhã, faço agora nessa noite, da alegria de ver o patrocínio, o Osto, diácono dessa igreja, está em missão, literalmente em missão, né? Mas teve um tempo de férias aí com a Suzana, percorrendo o litoral do Nordeste, eita, coisa boa. O Osto, que alegria vê-lo, tá, rapaz? Seu abraço é precioso, você é um irmão muito querido. E quero também fazer menção da mãe do Alexandre, lá de Juiz de Fora, das Minas Gerais. E aqueles que estão nos visitando nessa noite, se sintam representados, não dá para fazer menção de todos vós. A senhora é muito bem-vinda, tá? Amei conhecer a senhora, a sua simpatia, a sua palavra de encorajamento. Fique à vontade entre nós, isso aqui é parte da família da senhora também. Deus abençoe nessa noite. E eu não poderia deixar de fazer menção do Tiago, da Tauana e dos meninos. Oh, coisa boa, saudade de vocês, hein? Não vão embora depois sem eu dar um abraço apertado em vocês. Nós oramos por eles, quando eles foram para Portugal, se lembra? Nós oramos aqui com eles. E eles foram, eles serviram lá nas igrejas, né? Participaram, inclusive, de plantação de igreja presbiteriana, mas quis o Senhor trazê-los de volta. Deus leva, Deus traz. Coisa boa ver vocês, hein? Ah, coisa boa. Agora, coisa boa mesmo é saber que Deus está aqui, hein? Deus está aqui no nosso meio. Deus está aqui. Abra sua Bíblia. Nós seguimos nessa noite, na toada de exposição sobre o arrependimento. O arrependimento. O expedito já fez uma introdução aqui do nosso tema anual. e meu coração apertado ali, à medida que ele ia compartilhando. Mas nós tínhamos falado alguma coisa relativa também a isso de manhã. E a nossa convicção é que Deus está nos tratando, nos chamando para esse tempo de crescimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 18. Eu estou fazendo algo que costumeiramente eu não costumo fazer, né? A minha linha de pregação é uma pregação expositiva, com aqueles textos mais densos, mais longos. Mas eu creio também na importância, na didática, na instrução da pregação temática. E estou utilizando, portanto, esse instrumento para instruir. Versículo 18 diz assim E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo Logo, também aos gentios foi, por Deus, concedido o arrependimento para a vida. Eu vou repetir essa segunda parte que diz logo Também aos gentios foi, por Deus, concedido, doado, presenteado o arrependimento para a vida. Preste atenção no que eu vou lhe falar agora e veja se você concorda comigo nessa introdução. O que é que define um pregador do evangelho? Se você tivesse que definir, em poucas palavras, o que, como você definiria alguém que é um pregador do evangelho? O que define que um mensageiro é um pregador do evangelho é se a mensagem que é proferida por ele é bíblica. Então, em linhas gerais, sem delongar, sem esticar a definição, é preciso olhar se a mensagem que é proferida por aquele mensageiro, se ela é bíblica. Se ela tem fundamento nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. O pregador do evangelho, ele é conhecido por aquilo que ele prega. Não é ele mesmo. A definição não está nele. É a palavra que o define. É a palavra que o define. E a doutrina do arrependimento, irmãos, para que alguém seja definido, qualificado como um pregador do evangelho, ela não pode faltar a pregação daquele que foi chamado para ser ministro do Senhor Deus, para anunciar o santo evangelho do Senhor Jesus. Se não é percebido esse chamado, essa confrontação, essa exigência do próprio evangelho, talvez a gente tenha que fazer muitas ressalvas se aquela pessoa foi só um descuido, foi só um momento, foi só circunstancial, porque talvez você tenha que dizer, ele não é pregador do evangelho. Ele fala bonito, ele fala bem, ele é bom comunicador, mas nós não vemos os seus lábios proferindo a mensagem bíblica. Por que isso? Por que isso? Porque o evangelho, que é a boa nova, o evangelho exige, o evangelho exige que o pecador creia e se arrependa de seus pecados para receber o perdão de Deus. Então veja como que isso é importante. Mas se por um lado, essas coisas definem, é a palavra que define quem é um pregador do evangelho, quem é o ministro do Senhor Jesus, por outro lado, o que define se aquela mensagem é de Deus? Da mesma forma, a mensagem pregada, ela também é definida por aquilo que é encontrado na Escritura. ela emerge da Escritura? Ela brota da Escritura? A fonte que produziu essa mensagem, que fez com que essa mensagem fosse entregue, ela vem da Escritura? De forma que é assim que nós sabemos se o que está sendo anunciado é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho pregado, as boas novas de salvação, precisa contemplar, irmãos, precisa contemplar as reivindicações a saber crer e arrepender. A finalização da mensagem do evangelho precisa desaguar nesse chamado, nessas reivindicações, nessas exigências. O pecador que ouviu precisa crer e precisa se arrepender. Caso isso não aconteça, ele não receberá o perdão de Deus e ele estará indo a galope para o inferno porque ele já se encontra perdido. Nessa noite, o meu tema que eu quero compartilhar com você é sobre a graça, a graça do arrependimento. A graça do arrependimento. O arrependimento é uma graça de Deus. E o que nós precisamos saber sobre o arrependimento enquanto graça de Deus? Nós poderíamos falar de vários tópicos e embasá-los na Bíblia porque a Bíblia é muito abrangente sobre isso. Mas como nós teremos outros domingos para a gente ampliar esse tema, eu vou me ater a três pontos sobre esse tema. Primeiro, o arrependimento é um dever humano. A graça do arrependimento em primeiro lugar vai dizer que o arrependimento é um dever humano. Segundo, segundo ponto que nós vamos trabalhar. O arrependimento enquanto uma graça, ele promete um resultado. Promete um resultado e você vai se deliciar, você vai se maravilhar com o que vem, com o que são contemplados aqueles que se arrependem dos seus pecados. E em terceiro lugar, o arrependimento é uma graça soberana de Deus. Uma graça divina. Nós vamos ver isso, então. O que precisamos saber sobre o arrependimento? Em primeiro lugar, o arrependimento é um dever humano. Eu vou me concentrar em atos dos apóstolos, porque atos que está nessa dinâmica da igreja, nessa era apostólica, ele contempla isso. Como que eles estão desenvolvendo o ministério, como eles estão pregando o ministério ou pregando o evangelho em Jerusalém, em Samaria, Judeia, Galiléia e nessa dimensão que o Espírito Santo está soprando, levando eles também para que o evangelho seja pregado aos gentios, fora do reduto de Jerusalém. Então, em atos dos apóstolos, voltando ao texto que nós já lemos hoje de manhã, no capítulo 2, versículo 38, para aqueles que aqui estavam e para aqueles que estão aqui à noite, que não estiveram aqui de manhã, eu lhe convido a manter a sua Bíblia aberta e a gente olhar essa reivindicação que eu estou chamando de dever do ser humano. Os apóstolos, ou o apóstolo Pedro terminou de fazer a sua exposição e quando ele termina de fazer a sua exposição, os ouvintes que ali estavam, muita gente, muita gente, diz o texto assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, arrependei-vos. Agora, veja, também em atos dos apóstolos, capítulo 18, ou 17, melhor dizendo, texto que também foi lido aqui domingo passado, mas enfatizando um outro tema sobre a pessoa do Senhor Jesus, mas que nessa noite, eu convido vocês para que vocês leiam o que Paulo disse lá na capital da filosofia, em Atenas. Versículo 30 diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, o que acontece, que precisa acontecer? Se arrependam, se arrependam. Irmãos, o arrependimento, segundo essa manifestação da graça de Deus, ele também contempla de modo substancioso, nós estamos lendo dois textos, mas nós poderíamos ler o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, e nas cartas também, e nós vamos contemplar este mesmo elemento, essa mesma premissa que atenua, que diz para o pecador que está ouvindo o evangelho dizendo o seguinte, você precisa se arrepender. A palavra de Deus, ela ensina, portanto, que é uma obrigação do ouvinte do evangelho. Ela ensina que é uma responsabilidade de homens, de mulheres, crianças, vocês precisam ficar triste por conta das coisas que vocês fazem. Quando vocês não obedecem os vossos pais, vocês precisam ficar triste porque o que vocês fizeram não é certo, é pecado. Sabiam? Adolescentes, moços e moças, todos que aqui estão, é uma obrigação nossa. Por quê, irmãos? por uma razão muito simples, mas também muito preciosa. Por quê? Porque sem o qual, sem o arrependimento, o pecador não pode receber o perdão de Deus. Não pode. Não pode receber o perdão de Deus. Se uma pessoa insiste em se manter com o coração empedernido, endurecido, insensível, mesmo sendo ela notificada. Veja só que Paulo usa no capítulo 17 no versículo 30 dizendo, os apóstolos falando, o apóstolo Paulo falando para aquelas pessoas instruídas, intelectuais, os produtores da filosofia. Paulo dizendo, olha, Deus mandou a notificar todos os homens. e nós recebemos o auxílio domingo da figura, alguém me auxiliou e novamente me fugiu aqui a figura do sujeito que leva a intimação, o oficial de justiça. Ele vai na sua casa para notificar que você está sendo intimado, que você precisa comparecer perante a autoridade. Pois bem, Paulo está dizendo, olha, Deus mandou notificar alguns homens, alguns homens, irmãos, todos os homens, grandes e pequenos, mulheres e homens, crianças e anciãos, ricos e pobres, todos precisam ser notificados que é necessário se arrepender, é dever. Você pode se dar, você pode virar as costas para mim nessa noite, você pode ficar chateado, você pode dizer, isso é duro demais, eu não vim aqui, eu vim aqui esperando que o senhor me trouxesse uma mensagem de motivação, minha semana foi ruim, eu estou abatido, eu estou cheio de desafio pela semana e o senhor vem me falar isso, eu estou falando a coisa mais importante para a sua vida, sabe por quê? Porque em se arrependendo, você vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com Deus, mesmo as circunstâncias tumultuadas, mesmo as coisas que geram inquietação em você, você não estará mais numa relação de rebelião contra Deus se você se arrepender e ninguém pode se arrepender por você, nós não podemos nos arrepender pelos nossos filhos, nossos filhos não podem se arrepender por nós, os pastores, os presbíteros, os diáconos, a liderança não pode se arrepender por vocês, nós individualmente, comunitariamente, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, agora veja só, ao pecador que é notificado, também é apresentada ao pecador a solução, o que ele está dizendo é o seguinte, porque a mensagem do evangelho, ela chega, mostra quem nós somos, diz sobre a nossa condição, como nós estamos em relação a Deus e ao mesmo tempo, você escuta a docilidade do evangelho dizendo, tem solução, você não precisa ficar desse jeito, você pode receber um remédio maravilhoso para curar a sua alma e o seu coração e retirar esse fardo pesado da culpa dos seus ombros, o que é que faz isso? aí a gente vê o papel da pregação, como a pregação bíblica, ela é importante, por quê? porque a pregação bíblica que brota deste livro santo, o livro de Deus, o livro pelo qual Deus se revelou e deixou a nós, a pregação, ela tem dois aspectos, ela tem um aspecto negativo que vem para mostrar a nossa feiura, o que você fez é mal, esse jeito que você está conduzindo a sua vida, isso não é tolerável por Deus, Deus não tolera esse tipo de coisa, Deus reprove essas atitudes, Deus está irado com você, você está em rebelião contra Deus, Deus há de te punir, a pregação vem, faz isso e mostra, vocês estão fora do padrão da lei de Deus, vocês não estão no prumo, vocês estão distante do padrão de Deus, e ao mesmo tempo o evangelho vem e diz, mas sabe de uma coisa, o que vocês não podem fazer, Deus fez por vocês, lembrem-se que Deus enviou Jesus, Jesus foi a cruz e na cruz ele morreu e na cruz ele recebeu o castigo que nos traz a paz, na cruz Deus puniu em Cristo Jesus os nossos pecados então você tem esses dois aspectos da mensagem que vem e chama as pessoas para o arrependimento é o evangelho é a pregação e ao mesmo tempo na pregação o Cristo que é o Cristo do evangelho que é o evangelho ele está presente ele se faz presente com a sua docilidade com a sua generosidade com a sua misericórdia com a sua graça e ele convida ele, melhor dizendo ele diz eu vou ficar na sua casa eu quero entrar na sua casa e ele fez isso com o homem e eu exemplifico isso com vocês ele fez isso com Zaqueu ele fez isso com Zaqueu Zaqueu o chefe da auditoria fiscal de Roma arrecadador de impostos chefe dos arrecadadores de impostos de Roma odiado desprezado pelo povo judeu por conta da função que ele desempenhava ele tinha uma reputação horrorosa mas de repente ele que tem no seu coração interesse curiosidade de conhecer quem é esse homem de Nazaré que está fazendo essas coisas que está curando que está libertando os endemoniados que está fazendo com que os coxos andem com que os cegos vejam os leprosos são purificados os mortos são ressuscitados quem é ele eu quero vê-lo e de repente ele é impedido de ver o Senhor Jesus por conta da sua estatura tinha uma multidão e ele então tem uma estratégia ele sobe na árvore ele fala quando ele passar eu vou ver não tem jeito e para o espanto dele para a alegria de Zaqueu o Senhor Jesus chega e ele que queria conhecer o Senhor Jesus o Senhor Jesus já o conhecia e o Senhor Jesus se dirige a ele chamando-o pelo nome dizendo Zaqueu desce de pressa porque hoje convém-me repousar na tua casa Zaqueu desceu e recebeu o Senhor Jesus na sua casa com alegria estava na casa de Zaqueu o evangelho estava na casa de Zaqueu a pessoa do Senhor Jesus o filho de Deus o aguardado o prometido e a presença do Senhor Jesus irmãos portanto constrange Zaqueu Lucas Lucas não registra que o Senhor Jesus tenha elaborado um discurso para confrontá-lo mas a presença do Senhor Jesus na casa dele o confronta e de repente Zaqueu constrangido Zaqueu que é catucado pela presença do Senhor Jesus e ele certamente avaliou todas as suas práticas os seus dinheiros ou seu dinheiro angariado de modo indevido injusto usurpando exorbitando sobre as pessoas cobrando altos impostos escondendo o dinheiro de modo leviano ele de repente ele diz assim resolvo dar tudo que eu recebi em quatro vezes mais devolver tudo isso e quando ele diz isso porque isso é fruto do arrependimento da responsabilidade dele da obrigação que ele tinha para com Deus e Deus estava na casa dele agora o Senhor Jesus olhou para ele e diz assim hoje houve salvação nesta casa porque este também é filho de Abraão filho da promessa filho do pai da fé e ele compreendeu e constrangido ele está arrependido ele está então evidenciando o seu dever e cumprindo com a sua obrigação você precisa se arrepender a presença do Senhor Jesus nos constrange para levar nos a essa mudança essa transformação que nos leva a receber o perdão de Deus em segundo lugar o que precisamos saber sobre o arrependimento o arrependimento promete um resultado glorioso em Atos dos Apóstolos capítulo 3 versículo de número 19 veja aí comigo abra para você ver o resultado quando você se arrepende o que que acontece como que é glorioso todo mundo de Bíblia aí gente se não é em papel como a minha sim tem aí o aplicativo olha o que diz esse texto de Atos dos Apóstolos a igreja pode ler de modo vigoroso esse texto por favor leia a igreja grife aí na sua Bíblia cancelados os vossos pecados cancelados há uma uma versão que diz apagados apagados agora veja comigo chegue até a carta de Paulo aos Romanos capítulo capítulo 2 versículo 5 guarda na sua cabeça aí o conceito cancelado cancelados os vossos pecados agora veja comigo olha só Paulo escreve na sua carta aos Romanos capítulo 5 versículo capítulo 2 versículo 5 mas segundo a tua dureza e coração impenitente grifa isso aí na sua Bíblia olha aí acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus que retribuirá cada um segundo o seu procedimento grifa lá em Atos cancelar o pecado e aqui acumular acumular se você insiste segundo a sua dureza de coração de coração que insiste em viver uma vida fora do propósito de Deus fora do plano de Deus o que é que você está fazendo segundo o relato de Paulo o ensino de Paulo você está acumulando você está colocando na bolsa de valores errado as ações o valor das ações está está subindo cada pensamento seu cada palavra sua cada ação sua cada atitude sua cada indiferença sua cada omissão sua é um acúmulo é um acúmulo isso vai engrossando vai crescendo vai crescendo está crescendo a conta está alta não bastasse isso você não tem condição de saudar a dívida você não tem condição de pagar a conta você não tem recursos para resolver a coisa mas aí vamos fazer o link com o que Paulo está dizendo em Romanos de alguém que decide em algum momento por conta daquilo que o Evangelho fez e ele então se arrepende ele compreendeu a obrigação dele o dever dele a responsabilidade dele diante do Evangelho e ele então chega para Deus e se arrepende o que acontece com aquilo que estava sendo acumulado o que acontece irmãos é cancelado acabou nada de dívida nada de dívida pense naquilo que faz parte do nosso conhecimento eu falo eu falo do nosso conhecimento não que você tenha tido essa experiência empírica mas de saber que isso acontece com as pessoas a pessoa recebeu aquela ligação do Banco Itaú ou de qualquer outro banco eu já recebi o senhor Fábio aquela voz delicada aveludada porque eles são preparados o senhor Fábio vendo aqui o histórico do senhor nós constatamos que o senhor é um cliente especial nós estamos oferecendo para o senhor um cartão internacional com o limite X e nós estamos enviando para o seu endereço esse cartão assim que o senhor receber queira fazer contato para desbloqueá-lo e ele estará pronto para o uso e aí eu escuto eu sou educado mas eu falo minha filha eu não estou dando conta de pagar nem as dívidas ordinárias do dia a dia você está me oferecendo você está tentando meu coração querendo que meu coração seja disposto para essa linha mas digamos que eu por um descuido por uma irresponsabilidade pego o cartão sem avaliar as minhas condições financeiras que devem ser trabalhadas dentro desse limite do que eu tenho para saudar as minhas obrigações para fazer isso fazer aquilo e ter uma reservazinha para a prudência e eu então resolvo navegar nesses mares do financiamento financio isso financio aquilo financio aquilo outro e vou avançando e vou avançando e daqui a pouco eu que achava que aquilo seria um benefício aquilo foi a maior armadilha para a minha vida de repente eu estou com saldo devedor eu não consigo pagar e são segundo os especialistas são os juros mais altos é o juro de financiamento de cartão e aquilo está crescendo está acumulando está acumulando está acumulando e de repente alguém maior do que eu alguém mais poderoso do que eu alguém que tem muito dinheiro toma conhecimento e toma iniciativa e faz o contato com a financiadora e quita cada centavo bota tudo e quita tudo e me informa que fez isso que fez isso por mim que tomou conhecimento que eu não tinha como fazer que eu seria penalizado pela justiça que a minha família minha esposa e os meus filhos iriam sofrer com isso e todos nós estaríamos numa situação que seríamos levados para a sarjeta socialmente economicamente e foi lá está tudo quitado e a única coisa que ela quer é que eu sem averiguar eu crê naquilo você precisa crê Fábio para você se apropriar nisso você precisa crê no que eu estou te falando está resolvido está tudo resolvido você não tem por que se preocupar você não tem mais por que perder a noite de sono eu resolvi por você o que você não podia resolver aqui está o ponto da pregação de Paulo ou da pregação de Pedro melhor dizendo em Atos dos Apóstolos ele chega para aquelas pessoas e fala olha Deus resolveu em Cristo vocês se lembram que Deus falou que o Messias viria ele veio em Jerusalém ele foi crucificado ele morreu ele fez aquilo que vocês não podiam fazer e agora o que Deus quer o que Deus reivindica de vocês é que vocês se arrependam se convertam se voltem para ele creiam no que ele está falando em acontecendo isso a dívida de vocês de toda a existência de vocês de tudo o que vocês fizeram passado, presente, futuro estará cancelado irmãos que resultado maravilhoso para aqueles que se arrependem alguém que é contemplado por esse perdão não importa que tipo de pecado você praticou não importa o quanto você é censurado até hoje com as pessoas ou pelas pessoas com as quais você vive familiares amigos que conhecem o seu histórico que sabem do seu currículo que depõem contra você mas nessa hora o que importa não é o que as pessoas sabem não é o que o seu currículo diz do que você fez do que você deixou de fazer de quão sujo e podre é tudo isso o que importa é se você se arrependeu e como Deus vê Deus está dizendo eu cancelo a sua dívida eu já resolvi de modo legal lá na cruz o que você precisa fazer é tomar posse pela fé do que eu fiz na cruz e arrepender-se em acontecendo isso está tudo resolvido está tudo resolvido isso é maravilhoso isso é maravilhoso olha o que a nossa confissão de fé ela vai dizer sobre esse ponto ela vai dizer sim como não há pecado tão pequeno que não pareça ou que não mereça a condenação nossa confissão de fé aqueles que estão nos visitando nós temos um livro uma teologia sistematizada na forma de de proposições teológicas condensada para você entender tudo que você precisa entender acerca das verdades cristãs aí os nossos irmãos estão dizendo ou disseram o seguinte olha não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação a gente qualifica pecado ah esse é pequeno esse é grande esse e tais mas consequência e aquele menos isso é verdade do ponto de vista da consequência mas depois eles disseram assim assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre aqueles que se arrependem verdadeiramente um pecado pequenininho te leva para o inferno mas se você tem pecado pequeno pecado médio pecado grande não sei o peso deles o tamanho deles as cores deles quando você se arrepende verdadeiramente não há mais nenhum pecado que te arrasta para a condenação porque quem está em Cristo não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus todos aqueles que se arrependeram têm os seus pecados plenamente perdoados plenamente perdoados isso aconteceu com o ladrão lá na cruz que se arrependeu isso aconteceu com o Paulo que era perseguidor blasfemo prepotente isso aconteceu com vocês isso aconteceu comigo isso está acontecendo com todos aqueles que chegam que se achegam a Deus e se arrependem dos seus pecados o que é que eu preciso saber sobre o arrependimento em terceiro lugar para a gente finalizar que o arrependimento é uma graça soberana de Deus ele é um dever ele promete um resultado e ele é uma graça soberana de Deus atos dos apóstolos onde nós começamos capítulo 11 versículo de número 18 diz assim logo também aos gentios foi por Deus concedido Deus concedeu o arrependimento para para a vida eu quero chamar você para você ir a Romanos de novo naquele mesmo capítulo Romanos capítulo 2 olha só que preciosidade que Paulo vai nos deixar por obra do Espírito Santo antes de falar da coisa que está se acumulando esses textos são textos para você marcar grifar nunca mais esquecer falar assim olha eu preciso volta e meia revisitar esse negócio aí hoje aconteceu uns negócios comigo eu estou com uma consciência pesada para eles levar você para o caminho certo e você não ficar encurvado olha o versículo 4 irmãos ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade ignorando ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento Deus chega para a gente fala severamente Deus diz o dever seu a obrigação é sua tem promessas em acontecer no arrependimento mas eu quero que você lembre-se no final das contas que tudo que eu pedi fui eu quem dei quando eu falei que você tinha que crer eu gerei no seu coração fé pelo evangelho eu levantei pessoas a pregação foi um instrumento para gerar fé o Espírito Santo regenerou o seu coração o Espírito Santo trocou o seu coração de pedra te deu um coração de carne ele abriu seus olhos ele fez tudo o que você não podia fazer e depois ele só desafiou para que aquilo que já tinha acontecido dentro de você você pudesse evidenciar desse esse passo é a bondade de Deus crente que te leva ao arrependimento vocês meninos teimosos não exatamente as crianças metaforicamente falando crianças crescidas teimosas que insistem em viver uma vida pecaminosa sabe por que que você não é fulminado porque Deus levanta sobre você o rosto e contempla você com bondade Deus contempla você de um modo paciencioso para dizer Deus tolerando você como que colocando diante de você um tapete gracioso para você chegar e falar eu não posso mais adiar eu preciso me arrepender é Deus te cercando Paulo está chegando lá para os seus irmãos Paulo que foi levantado foi instigado convencido pelo Espírito de Deus para pregar o Evangelho para Cornélio Paulo entrou dentro da casa de um gentil isso era inadmissível um judeu fazer isso ele foi vencido pelo Espírito Santo de Deus quando ele teve a visão do lençol com animais imundos que a voz dizia para ele mata e come Pedro ele de jeito nenhum não come esse tipo de animal não faz parte da minha dieta alimentar e aí Deus diz para ele o que Deus santificou vai recusar o que Deus santificou aí ele entendeu e quando ele termina de ter essa visão chegaram os mensageiros de Cornélio dizendo olha viemos a mando do nosso do nosso chefe para que você vá até lá e pregue o Evangelho da salvação para nós e aí Pedro vai ele prega mas depois os líderes em Jerusalém eles não ficam satisfeitos como assim você foi até um gentil você pregou o Evangelho para eles você adentrou a casa deles você comeu com eles e aí Pedro vem e ele traz o relatório e diz olha Deus também concedeu os gentios o arrependimento Deus presenteou eles também para que eles pudessem se arrepender e viessem ao Senhor Jesus e fossem contemplados pelo Senhor Jesus com o perdão com o qual nós fomos contemplados foi isso que aconteceu o Deus o Deus que franqueou a nós o arrependimento também estendeu a bênção para eles é por isso nós estamos aqui irmãos nosso Deus é um Deus que alcança as etnias que alcança povos que vai atrás de povos que apresenta o Evangelho a boa nova e diz venha e ao mesmo tempo que ele chama ele também realiza dentro de nós aquilo que é preciso acontecer para que a gente tenha condição de dar esse passo de fé em direção a ele Deus concedeu os gentios o arrependimento para a vida louvado seja Deus Deus nos concedeu essa dádiva maravilhosa você não queria você não podia mas Deus fez em você Deus fez em você lembram-se do que está registrado em Mateus capítulo 11 versículo 28 palavras do Senhor Jesus o Senhor Jesus diz assim vinde a mim vinde a mim lembra que está escrito vinde a mim a metáfora que eu quero apresentar a vocês é a metáfora da casa pense na ideia de uma casa de uma casa singela aparentemente e você olha e na porta daquela casa está escrito em letras garrafais esse convite vinde a mim aí você atende o convite você adentra a porta e você quando adentra então o ambiente da casa é um ambiente diferenciado ela é ornamentada ela tem luzes ela tem cada coisa encantadora ela tem um tapete maravilhoso e você começa a andar naquela iluminação naquele conforto você está maravilhado e você caminha e caminha e lá na frente tem uma parede você passou pela porta singela atendeu o convite letras garrafais e você chega diante da parede tem um quadro uma moldura bonita a moldura de ouro e no quadro está escrito também letras garrafais dizendo assim eu te chamei porque as vezes você olha o convite que diz assim vinde a mim e você pensa que você fez tudo mas quando você entra na casa e começa a usufruir do que a casa oferece do conforto da casa daquele abraço que aquele ambiente te propicia você está escrito lá em letras de ouro escrita pelo rei dizendo eu te chamei você entrou porque eu te chamei você pensa que abriu a porta mas não foi você que abriu a porta o arrependimento é a mesma coisa Deus fala você tem que se arrepender você tem que parar de viver desse jeito você tem que parar de agir assim isso é dever seu isso é obrigação seu em fazendo isso você vai receber o cancelamento da sua dívida mas quando o cancelamento vem que você entende um pouco mais você diz assim ele fez tudo ele fez tudo e ele nos presenteia portanto portanto isso é motivo sabe de que? da gente ao mesmo tempo que a gente se entristece que a gente se quebranta que a gente chora por conta dos pecados ao final quando a gente enxuga as lágrimas quando o consolo do espírito vem você então faz uma oração agora de gratidão falando sim o senhor o senhor fez tudo o senhor fez tudo em cristo o que eu fiz foi só receber estava com as mãos vazias e o senhor colocou nas minhas mãos esse presente maravilhoso não vai embora pra casa nessa noite sem receber essa dádiva do perdão mas também sem ter uma disposição no coração de gratidão falar Deus louvado seja teu nome por esse presente da salvação em cristo jesus o senhor no nome de quem nós te adoramos em o nome de jesus e aí tchau 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 Obrigado.